O que o católico deve pensar sobre Umbanda e Candomblé? Padre Douglas fez uma belíssima introdução, quem acompanhou o primeiro bloco, que aliás, se você perdeu, você pode assistir lá no portal da Rede Século XXI, rs21.com.br barreclésia, o primeiro bloco está lá. O Padre Douglas, que já é padre há quase 10 anos, mas praticou ao longo da sua juventude a religião Candomblé, então ele entende o que está dizendo, e a gente começou a falar de sincretismo, e vamos para outras questões que eu tenho certeza que o amigo aí de casa já pensou, e a gente quer, na medida do possível, fazer essa abordagem. Já que a gente está pensando o que o católico deve pensar sobre isso, começo justamente por essa pergunta aqui, Padre Douglas, que no bloco anterior deixei que o senhor respondesse. É correto um católico frequentar a missa aos domingos e durante a semana um terreiro, por exemplo, de Candomblé? Não, não é correto. Não deve, em hipótese alguma, fazer. primeiro que você frequentar, de fato, uma religião e outra, subentende-se que você quer usufruir do patrimônio religioso que aquele grupo te oferece. Então, são grupos religiosos que oferecem perspectivas, pontos de vista de divindade, de mundo e de ser humano, totalmente diferentes. Então, é um desrespeito, é um conselho que eu dou, é um desrespeito com você, com a sua alma, com o seu coração. Frequentar ambas como se fossem a mesma coisa. Então, você é católico, professa a fé católica, vá à missa, vá à celebração, vá ao grupo de oração, aprofunde a sua fé, conheça a sua fé, a sua igreja. Isso não deve fazer de você uma pessoa intransigente ao ponto de atacar, desprezar, humilhar o outro, não é isso. Mas, o que está lá não é para nós, não é aquilo em que acreditamos. Então, se é algo em que eu não creio, não faz sentido eu ir. Outra coisa, algumas pessoas vão à igreja, mas na hora em que necessitam de obter algum benefício espiritual, uma cura, um trabalho, uma solução afetiva, vão nesses lugares. Então, essa pessoa, ela não aderiu ao Evangelho plenamente. O que é um cristão? Dentre vários elementos, um cristão é quem tem Jesus Cristo por seu Senhor. único Senhor e único Salvador. Então, de quem eu espero os meus benefícios e de quem eu espero que as minhas necessidades sejam supridas? Dele e apenas dele. E se não vier dele, eu não vou buscar em nenhum outro lugar. Então, dizer que são conciliáveis é uma absoluta ignorância, nesse sentido. Não aconselho, não ensino, não se deve ir. É um desrespeito para com o candomblé, você ir lá. Não é a sua fé, não é o que você crê. É um desrespeito para com Deus, no sentido de que, se Deus nosso Senhor te fez cristão, seja coerente com a sua fé. Bom, e nesse sentido, é uma pergunta que eu acho que é inevitável na nossa discussão aqui. Há uma associação clara entre as entidades cultuadas, seja na Umbanda ou no candomblé, com a ação do próprio demônio. Há quem defenda isso claramente, por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Sim. Tem relação, os orixás, de alguma forma, quando alguém cultua um orixá, ele está cultuando o demônio? Então, pode haver uma ação demoníaca. Pode haver, e muitas vezes há. Mas, se lembre que no primeiro bloco eu expliquei o que é um orixá. Certo. Vamos, para explicar essa pergunta, para responder essa pergunta, usar de 1 Coríntios 8. Em 1 Coríntios 8, Paulo enfrenta o mesmo problema. Em Corinto havia um culto a divindades animistas. Havia um culto a Artemis e um culto a Afrodite, a deusa do amor. E ali eram oferecidos sacrifícios, havia o templo, havia um culto muito expressivo em Corinto. Paulo, ele diz o seguinte, olha, os ídolos, essas divindades da natureza, ou das forças humanas, ou forças naturais, elas são criações humanas. Essa é a definição de ídolo que se dá na Sagrada Escritura. O ídolo nada mais é do que uma confecção humana. Onde ele existe? Em lugar nenhum. Paulo diz isso, o ídolo nada é. Então, algo oferecido a um ídolo é oferecido ao quê? A nada. E isso não sou eu que estou dizendo, está escrito em 1 Coríntios 8. As carnes sacrificadas aos ídolos são sacrificadas a nada, pois o ídolo nada é. Então, é assim que nós entendemos. E Emanjá, a divindade das águas, existe na mitologia, no imaginário daqueles povos africanos. E cultuá-la, a princípio, é cultuar a nada. Entende? Agora, Paulo diz o seguinte, eu poderia até comer as carnes sacrificadas aos ídolos, mas não farei isso, porque os fracos, os que estão vindo do culto aos ídolos, vindo para o cristianismo agora, se me verem comer, vão se escandalizar. Então, por amor, por caridade aos irmãos, eu não como. E prefiro não comer nunca. Então, essa é a visão de Paulo, na primeira carta aos Coríntios. Fazendo uma apreciação a partir da demonologia, nós sabemos que o demônio, ele é um ser espiritual, sem forma, sem corpo. O que interessa a ele é prender o ser humano na mentira, no engudo. É afastá-lo da verdade, afastá-lo de Deus mesmo, de Deus como se revelou. Então, para isso, diácono, ele não tem objeto ou religião de predileção. Ele vai se servir do que ele puder lançar mão. Então, ele pode se servir do candomblé e da umbanda? Pode, se uma pessoa vai recorrer ao candomblé. E lá, essas divindades nada são. Mas as pessoas entram em transe. Bom, o transe é perfeitamente explicável do ponto de vista psíquico. É um estado alterado de consciência, levado por sugestão, toque dos atabaques, concentração, as danças que são feitas. Uma pessoa pode entrar em estado alterado de consciência. Então, isso tem explicação científica. Ah, mas aconteceu algo prodigioso. Bom, aí sim, o demônio, ele sabendo que ali nada há, ele pode entrar e gerar fenômenos, comportamentos, para quê? Para gerar credibilidade naquelas práticas. E as pessoas, vendo o sobrenatural manifestado, darão credibilidade à religião e ficaram lá. Mas porque ela é do demônio? Não, porque foi a brecha que a pessoa abriu para que o demônio atuasse. Isso poderia acontecer em diversas outras religiões, em diversas outras crenças e com diversos objetos. Então, eu já lidei com manifestações demoníacas. Eu posso dizer que o demônio não tem objeto de devoção. Ele pode usar de um colar de contas, uma guia de umbanda, uma guia de candomblé, para oprimir alguém. Como ele pode usar um crucifixo e uma imagem de Nossa Senhora, se ele quiser? Ele pode se travestir de Iemanjá, para iludir quem vai ao candomblé, mas ele também pode se travestir de Jesus Cristo e de Nossa Senhora. Como tem casos na vida de santos, para iludir, para enganar. Então, ele vai se travestir do que for preciso para enganar. Seja se fazendo passar por aquelas divindades do candomblé, que não existem, mas ele pode se fazer passar por elas, atender pelo nome delas, ou ele pode se fazer passar por qualquer coisa. Não sei se eu me fiz explicar. Então, o que eu digo para o povo católico, já que é o tema do nosso programa de hoje, ir até lá em busca do que quer que seja, é abrir uma brecha. É abrir uma brecha à ação demoníaca. Ele pode agir como ele pode não agir. Então, você sempre vai incorrer num pecado. Agora, do ponto de vista católico, para você católico que vai num lugar desses, você sempre vai incorrer em um pecado. Nem sempre o mesmo. Dois pecados podem acontecer. Primeiro, você estar dando brecha à uma ação do demônio, caso, ao ir até lá, você obtenha benefícios. Esses benefícios, provavelmente, o demônio vai conceder, para lhe gerar credibilidade naquelas práticas. Ou, indo a um culto e participando, crendo naquilo, mas não acontecendo nada de obtenção de benefícios, ou nada de sobrenatural, ainda assim, você incorre num pecado de idolatria. Porque você está lá, prestando culto a ídolos, a deuses que nada são, a confecções do imaginário humano. E nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, inclusive, para nos libertar dessa ignorância. Nós não temos a Bíblia citando esses deuses africanos, propriamente dito, mas nós temos inúmeras passagens na Escritura, que foram, inclusive, escritas, tendo por base a religião helênica, grega, porque o Evangelho entrou no mundo grego, e os Evangelhos vão constantemente dando conta de nos oferecer uma narrativa do Cristo como o vitorioso, o poderoso, sobre a natureza. Então, quando Cristo vem ao mundo, uma estrela se desprende do firmamento e vem adorá-lo, ou seja, Ele é o Senhor do firmamento. Ele que inicia o seu ministério transformando a água doce em vinho. Então, Ele é Senhor das águas doces, as águas viram o que Ele mandar. No seu ministério, durante uma tempestade, Ele faz o mar se acalmar e o vento parar. Ele é Senhor do mar, Senhor dos ventos. Ele amaldiçoa uma figueira e ela seca, ela é obrigada a secar até a raiz. Quando Ele morre, o sol se esconde e houve treva, como se fosse noite, diz o Evangelho de João. Então, o sol também reverencia a Cristo. Então, Cristo é o sentido, é aquele para o que tudo foi feito. Tudo foi feito nele, por ele, para ele, diz São Paulo na Carta aos Romanos. Então, Cristo é a superação desses cultos. Não há sentido mais nenhum emprestar culto ao Deus do mar, ao Deus da folha, da árvore, da pedra, se Cristo é o Senhor de tudo isso. Entende? Essa é a novidade do Evangelho. Cristo é o fim, é o encerramento das religiões animistas, inclusive do candomblé.